Música Carlos Panciério usou isca de superfície para fisgar as esportivas da Aruanãs. Música Música Aqui ó, primeira Aruanã né, pegamos aqui com a isca artificial, muito, muito fácil. Vamos capturar esse peixe. Peixe bonito, daqui da bacia do Araguaia, Aruanã. Música Bonitona. Vamos lá, alguns detalhes desse peixe. Dentes né, olha só. Vamos soltar? Bora lá garoto. Já quer ir embora já. Eita, vou ir embora. Estou pescando aqui pessoal, ó. Com essa isquinha aqui ó. A Z90 da marca Decontro. Olha, já está com uma marquinha de dente aqui ó. A Aruanã já marcou ela né. Mas a Decontro está com umas riscas muito boas né. E aí ele falou, Carlão, testa lá no Araguaia. Se der resultado você passa aí para o pessoal que assiste o seu programa. E está funcionando pessoal. Vamos lá, vamos pegar mais. Vocês que estão acompanhando o nosso programa podem dizer assim. Carlão, o que eu levo de equipamento para pescar aí no Rio Araguaia? Nos lagos aqui, você vai utilizar uma carretilha de perfil baixo né. Uma vara 17 libras né. Linha de multifilamento, 30 libras dá o suficiente. Você vai precisar trazer iscas de superfície, meia água e pode trazer também de barbela aí de fundo né. São dicas simples, mas que vão ajudar vocês a capturar esses tubunareos bonitos aí que nós mostramos para vocês. Aqui nós conseguimos hoje capturar de 4 kg, mas tem maior do que isso. Certo? Então fica essa dica aí para vocês né. A isca, a marca da linha e tal. Aí fica a critério de vocês escolherem aí o gosto né. Então uma dica simples né. Vara 17 libras, carretilha de perfil baixo e linha de multifilamento de 30 libras. Certo pessoal? Vamos acompanhar aí. Caroanã. Essa é bonita, hein? Que loucita de pescador, ó Aí, tá só numa garacuinha Vai escapar, ó Fica muito boa, hein? Olha o resultado aqui, pessoal Olha Nós já fizemos um programa aqui No Araguaia Sobre Aruanã Mas, nós pegamos Daquela vez Com isca natural, com filézinho de peixe, né? Dessa vez Nós falamos, vamos mostrar Com isca artificial Será que pega? Vocês viram aí que tá dando resultado, né? O Gustavo e o Paulinho Tá no outro barco aqui, ó Também tá pegando bastante Aruanã E a gente vai tá mostrando pra vocês aí também Aí, ó Cara de mal Quero dedicar a essa Aruanã aqui A um grande amigo De Limeira O Tadeu Lá da Terra In Uma das maiores empresas de engenharia e pavimentação Do Brasil Terra In Aí Obrigado, Tadeu, por acreditar no nosso trabalho, viu? Vamos soltar aqui Isso aí, pessoal Vocês viram aí que a gente mostrou Com o que tá pescando, né? Com a isca que a gente tá pescando Isca de compro, né? Tá muito legal Trabalhar Tava trabalhando meio rápido Ela tava batendo e tava escapando Agora eu tô começando a trabalhar mais lentamente Zarinha, né? Tá pegando bem Então vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma E mostrar o pessoal aqui do barco de apoio também pegando Que tá muito legal Vamos lá Vem com o pescador Vem comigo Presta atenção, minha gente No que eu vou lhes falar É a história de um pescador É a história de um pescador que hoje eu vou contar Não tem medo de rio bravo Não tem medo de rosto Quando ele pisca um pescador Quando ele pisca o pitelo Ele grita Oh, garoto Levanta de manhãzinha Pra preparar seu roteiro Senta na beira de um rio E pesca o dia inteiro Ele só fala a verdade Meu amigo não se queixa Ele é um pescador Que quer bravar e não perde o peixe Caboclo abençoado Valente e trabalhador Pois além de tudo isso Também é apresentador De um programa conhecido Reino e meio de região São dicas de pescador De casa de pescador Essa é a história do Carlão Caboclo abençoado Caboclo abençoado Valente e trabalhador Pois além de tudo isso Também é apresentador E um programa conhecido Em meio de região São dicas de pescador Dicas de pescador Essa é a história do Carlão Esse foi nosso programa De Tucunaré e Aruanã Aqui no Araguaia Valeu né Gustavão Que viagem chique né Bastante Carlão Tivemos sucesso em tudo Que a gente fez né Devido ao pessoal Que nos deu o apoio né Sem dúvida Aqui a gente tava vendo O piloteiro falava Joga ali Era jogar e bater peixe Impressionante Pegou o Tucunarézão É de 4 quilos Parabéns Foi muito legal Foi muito bom Tá certo Agradecer aqui o Bicudo Valeu Bicudo Por tudo que você fez aí E agradecer o dono da pousada Aí pessoal Que nos trouxe aqui né Proporcionou a vocês Que estão aí em casa Essa pescaria aí De Tucunaré e Aruanã Por essa semana Não dá mais nada Não dá tempo pra mais nada né Nós vamos ficando por aqui Essa semana Semana que vem Tem mais programa Dicas de Pescador Porque aqui no nosso programa A gente quebra vara Mas Não perde o peixe Não perde o peixe Tchau pessoal Valeu hein Você já sabe Semana que vem Tem mais pescaria Obrigada por pescar com a gente Valeu pescadores Tchau Legenda Adriana Zanotto